Ele virou a cara pra mim, ele tá doidão. Vamos ver, vou correr lá pra pegar ele. Ei, você mora aqui? Fala, cambada de gente fina! Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Skol. Se inscreva no meu canal. Hoje eu vim nessa cidade aqui, Hollyock. Uma das cidades mais feias que eu já vi na minha vida. Tô aqui nela, encontrei esse sign aqui, essa plaquinha com o nome da cidade aqui pra dar a entrada no vídeo. Cidade muito feia, vocês vão ver aí. A cidade mais perigosa do estado de Massachusetts. Depois dela vem Springfield, que eu já mostrei essa semana. E eu tô aqui vendo e... É triste, pessoal. Vou fazer um 360 aqui pra vocês darem uma olhada. Essa aqui é a estação de trem da cidade. Mas não tem nada na cidade. Vocês vão ver que realmente a cidade aqui, 31,5% da população vive abaixo da linha da pobreza. É bem alto. Eu peguei um rapaz catando comida no lixo. Passei por ele, vocês vão ver no vídeo. E realmente é... O negócio aqui é bem feio. Pra quem pensa que nos Estados Unidos não tem pobreza. Correr esse perigo que eu tô passando aqui. Por ser a cidade mais perigosa aqui. A cada 100 mil pessoas, 100 mil habitantes, na média, que eles fazem. Aqui tem 1.100 crimes. Eu e a cidade que mais tem assassinatos. Vou mostrar pra vocês tudo dessa cidade. A cidade é horrorosa. Se inscreva no canal. Eu sou o Thiago Skol. É uma ponte antiga aqui. Parece que tem muita coisa realmente antiga. Vou subir ali. Vocês vão ter uma noção. O pessoal aqui, lá em Springfield, eu falei pra vocês que lá, quase 30% da população vive abaixo da linha da pobreza, né? Aqui em Holyoke, são 31,5%. Você tem uma noção. A cidade é bem feia. A cidade tem muitos prédios abandonados. Bem perigoso aqui. Aqui pessoal, eu peguei um ponto aqui, bom pra vocês terem uma noção, um ponto alto da cidade. Pra vocês terem uma noção, tanto que a cidade é bem antiga, bem aberta, cheio de prédio de tijolo. Esse bequinho aqui. O negócio é, o cara tá catando coisa no lixo aqui. Tá catando aí, no lixo. O que é, brother? Como você está? Você achou algo bom? Não? Perguntei pra ele se ele achou alguma coisa boa. O cara, aí. Procurando coisa no lixo lá, pessoal. Isso daqui é só lixo aqui, ó. Uma televisão aqui. Vamos pegar aquele pessoal ali. Pra ver o que eles estão fazendo. Com certeza ele também tá bebendo, fumando maconha. O negócio aqui, essas regiões aqui, o pessoal usa muita droga, bebe, é muito álcool. Vê aí, ó. Colocou madeirite pra não quebrar. Eu gosto de realmente ir lá, ver com meus próprios olhos se a cidade é tão perigosa igual o pessoal fala. Igual eu vi nas notícias, e realmente é. Não vi ninguém na rua, cidade é deserta. As pessoas que eu vi na rua só drogados, mendigos. Beleza? Carro de polícia, eu vi bastante carro de polícia aqui. Eu tô aqui bem na favela mesmo, bem no gueirão aqui dessa cidade. A cidade parece ser toda favela. Valeu? Eu gosto de mostrar pra vocês realmente o que é os Estados Unidos. Não adianta eu inventar pra vocês, que aqui só tem coisa bonita, aqui tem coisa feia. Essa cidade é uma delas. O carro da polícia ali, ó. Entendeu? Vocês deveriam aí se inscrever no canal pra me ajudar. Porque tô passando aqui e aperto. Eu tô com medo, pra falar a verdade. Eu vou entrar no meu carro ali, e vou tentar ir mais pra dentro da cidade. Olha só a pobreza desse prédio aqui. Muito, muito pobre. Ali aquele camarada ali tava catando comida no lixo aqui, ó. Tentei correr aqui pra pegar ele, pra mostrar pra vocês. Tá fedendo pra caramba aqui. Fedendo xixi. Não sei o que que é. Nossa. Olha só isso. Olha só que coisa velha. Será que tem gente que vive nesse lugar, cara? Não tem condição, não. Vou entrar mais, pra mostrar mais. Quero tentar pegar bem um guero mesmo. Um guero mesmo, pra vocês terem uma noção. Se possível, ver se aqui também tem muita gente que usa... Muita gente, fiquei até com medo ali. Muita gente que usa droga, mendigo embriagado na rua, igual lá em Springfield. Eu vi muito. Aqui, com certeza, quando eu entrar pra dentro da cidade, eu vou achar. Isso daqui é só o comecinho da cidade. A cidade mais perigosa do estado de Massachusetts. Tá aqui, essa é a número 1. Springfield é a número 2. Fall River é a número 3. A número 4 é a Chelsea. Depois vem a Lawrence. Beleza? Brockton. Ooster. Camisinha. Olha só. Situação. Tem uma mulher ali, ó. O que ela tá fazendo, será? Ela entrou, não quis... Não quis aparecer na câmera, não. Ela entrou correndo. Em 2017, pra cada 100 mil habitantes, tinha 1.100 crimes. E o problema dessa cidade aqui é que é assassinato. Ela não tem muito roubo, mas ela ganha por conta dos assassinatos. E eles falam que é a cidade mais perigosa pra se viver no estado de Massachusetts, por conta dos assassinatos. Vocês estão vendo aqui, eu tô numa área aqui perigosa. Tô falando pra vocês aqui com receio. Um prédio abandonado aqui. Cheiro de maconha, ó. Esse cara tá fumando maconha aqui do lado, na calçada, ó. Esse pessoal tá doidão aqui, fumando maconha do lado aqui. Olha lá, ó. Pessoal fumando maconha. Lixo. Espalhar pra tudo quanto é lado. Cidade. Isso é horrível. Que coisa feia, cara. Não vê ninguém de bonito na rua. Não vê nada. Só lixo, lixo, lixo. Pra quem não sabe, Hollyoca é a quarta cidade mais pobre do estado. Em 2017, ela pegou o número um da cidade mais violenta do estado. Ela passou em Springfield. Springfield ficava em primeiro. E agora Springfield tá em segundo. E tá disputando com Fall River. Que é uma outra cidade também, muito pobre também. Eu vou colocar um mapinha aqui, aonde que fica Hollyoca. Pra vocês saberem onde que fica uma das cidades mais feias que eu já vi na minha vida. Tem um barzinho aqui. Cara, eu nunca vi um bar desse aqui nos Estados Unidos. Olha só. Como que é. Pessoal, eu moro aqui. Caramba. Fala pessoal. E agora é a hora do abraço. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo César Augusto. Tem um nome bacana. César Augusto. Olha só. Tem um nome de santo e um nome de rei. Quero mandar um abraço pro meu amigo Leonardo, carioca. Que deve estar aí de folga hoje, enquanto o Tiagão tá trabalhando aqui. E um abraço, claro, pra toda a cidade de Porto Alegre. Um grande abraço pra gauchada aí. Vocês ficam com Deus. Valeu? Vem comigo e vamos mostrar mais um pouco dessa cidade horrorosa e perigosa. Vamos ver pra trás aqui pra ver se... Não vem ninguém aqui. Vamos passar aqui nesse... Nesse cegueiro aqui. Tem um portãozinho aqui que dá acesso a algum lugar aqui. Dá acesso ao prédio lá. Olha só. Que coisa feia. Vou virar o celular aqui pra vocês terem uma noção das favelas ali. Vocês pensam que os Estados Unidos é seguro, né? Não é não, pessoal. Pessoal, uma coisa que eu percebi muito nessa cidade. Que eu percebi bastante. Cidade tem ratoeira espalhada pela cidade em tudo quanto é lado. Isso daqui é ratoeira pra pegar rato gigante. Olha só. Todo lugar tem ratoeira. Olha lá. Tem bastante lixo espalhado pela cidade. A cidade é bem suja. Uma outra ratoeira aqui. Viu? Com certeza deve ser cheio de rato por aqui. E eu vi isso na cidade toda, pessoal. Não foi somente em alguns pontos. Foi na grande parte da cidade. Até mesmo nas ruas com mais área residencial. Muita garrafa de bebida vazia. Vodka. O pessoal aqui realmente bebe pra caramba. Aí outra ratoeira. Isso é uma coisa que eu vi bastante espalhado aqui na cidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou me despedindo de vocês. Eu sou o Thiago Skol. Esse vídeo ficou bacana. Esse vídeo ficou legal. Se inscreva no meu canal. Vamos de cafezinho.